Estranho o silêncio da CDU, mas sim, há um direito, obviamente. Dois ou três exemplos. Vigilância, videovigilância dissuadiu crime no bairro Alto, garantem associações. Moradores e comerciantes afirmam que as câmaras reduziram o número de crimes e ajudaram a polícia a detectar várias situações na zona. PJ detém três suspeitos de homicídio do jovem de 24 anos no Campo Grande. As câmaras de videovigilância ajudaram a polícia judiciar em identificar os assaltantes que foram também sinalizados noutros roubos. PSP preserva imagens de videovigilância para identificar motociclistas que cercaram agentes. Etc, 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 de situações em que, em Portugal, já não trago situações do estrangeiro, situações em que, em Portugal, em que as câmaras de videovigilância ajudaram, fora a lógica de dissuasão, mas ajudaram, efetivamente, a pôr atrás das grados, a deter, a identificar e a deter e a apresentar a um juiz quem cometeu crimes. Crimes de homicídio, crimes de violação, crimes que fazem vítimas. É isto que nós podemos fazer a diferença. É isto que nós podemos fazer, reduzir, identificar, apanhar quem comete. É esta a opção que temos do ponto de vista político pela frente. Naturalmente que a minha proposta não fala, se a vereadora do Rio Braga é lá de nenhum, empurra câmaras a todas as ruas. Mas, na proposta, identifico alguns exemplos de alguns locais onde, poderá fazer isso, parque da cidade. Parque da cidade. Mas tivemos os problemas que tivemos na parque da cidade. Tínhamos comerciantes lá, com estabelecimentos comerciais, que fechavam com o anoitecer. Não ficavam lá porque foram assaltados imensas vezes. As pessoas deixaram de lá passar um bom equipamento de lazer, que passam a ter um horário, vale a pena lutar muito se o encerramento é às 11h ou à meia-noite. Porque passou a ter, em determinados invernos, passou a ter uma utilização até às 6h e meia da tarde. Depois quase que fechava. Era deserto. Estava aberto. Não tinha lá ninguém. Porque as pessoas que passaram, começaram a deixar evitar, a ir à volta, ou simplesmente não ir. Isto não faz sentido. Isto não faz o mínimo sentido. Quando o parque da cidade, quando foi construído, foram adquiridas câmaras de vigilância que foram postas. Nunca foram postas em funcionamento. Então se o objetivo não era utilizar, para que é que se compraram? É uma boa pergunta, não é? Como é que se gasta dinheiro público a fazer uma coisa que depois não é abusar? Porque até estamos contra. Faz sentido. Faz sentido. Nós temos, de facto, que reforçar todos os instrumentos que tiveram ao nosso alcance para dar mais segurança à nossa cidade, para dar mais segurança às nossas populações. Savera da Rui Braga. Escolheu mal o caso que eu lhe falei para dar o... É assim. O caso que falou aí, a desvalorizar 3 para 4, foram violações. Violações. Nosso conselho. Subiram 3 para 4 mesmo com a questão do confinamento. O que é um malo caso. Eu percebi a sua ideia, não era bem isto. A sua ideia era dizer, era desvalorizar os números. Mas vamos falar de números. Vamos falar de números. Sabe qual é o número global? Não é 3 para 4, nem de 4 para 5, nem os números que eu apresentei. Eu falei de criminalidade violenta e grave. Eu sei que nem deve saber a diferença entre a criminalidade violenta e grave e a geral, porque nunca estudei estas matérias. Mas eu explico-lhe. Não tem problema nenhum. O número de casos totais do barreiro, de participações feitas, participações de delitos menores, aposto com vocês todos que a maior parte, ou grande parte, nem sequer é participado. Estou a dizer, de participações. Não são aqueles números que eu aqui falei. Falei de aumento, casos concretos de criminalidade grave e violenta, que num ano de pandemia, como de menos gente na rua, mesmo assim aumentaram no nosso concelho. E falei de ofensas à integridade física graves. Tem noção do que isto é. Foram de 4 para 8, duplicaram, 100% de aumento. Não lhes trouxe o 100%, trouxe-lhes os casos, precisamente, para perceber a importância que esta questão tem. E para perceber que só no país, só aqui, só aqui, e em mais dois distritos, é que aumentou, diminuiu em todo lado. E que os números de base, onde se compara o aumento ou a diminuição, já são muito altos. São o dobro da média de outros distritos. São o dobro ou o triplo da média de outros concelhos. Eu vou repetir. O número de casos que nós temos no Conselho do Barreiro, tendo em consideração a população, são o dobro ou o triplo de outros concelhos. Portanto, se este é seguro, bem, então os outros vivemos no paraíso. E nos outros também há casos. Que é o dobro ou o triplo. E muitos destes casos podiam ser evitados se a Câmara Municipal fizesse o que compete. Tivesse coragem política de despir-se de preconceitos ideológicos do passado e tivesse a coragem política de olhar para a realidade e de fazer aquilo. Mas quem não deve, não teme. Qual é o problema de eu ser filmado? Vou ao centro comercial, estou a ser filmado. Vou ao aeroporto, estou a ser filmado. Vou a Bruxelas, estou a ser filmado. Vou a não sei quantas capitales. Qual é o problema? Vou a muitas lojas, estou a ser filmado. Qual é o problema? Se eu não tiver a fazer mal nenhum, qual é o problema? Qual é o problema que isso tem? Ainda mais com esta proteção que existe, porque a lei protege em relação a esta questão dos dados. Os números no Conselho do Barreiro, reportados a 2020, não foram os tais 4 ou 5 ou 6. Foram 2.942 de casos reportados. Eu volto a repetir, 2.942. O Barreiro tem uma população de 75 mil pessoas. E depois, quando vamos a ver os dados em concreto, o que é que isto diz respeito, é preocupante os valores que aqui estão face àquilo que é o aumento da criminalidade grave e violenta, que foi aquilo que eu aqui trouxe, porque é aquela que tem, naturalmente, mais impactos na vida das pessoas. E, portanto, é muito preocupante quando há aumentos de 4 para 8 casos de uma tipologia de crime, de ofensas à integridade física grave. Agora, se houver a do Rui Braga, ou de violações de 3 para 4, é gravíssimo. Sabe porquê? Porque são vítimas. São vítimas. Eu recebi um contacto de uma mãe, de uma miúda de 14 anos. Recebi o contacto. A pergunta era assim. Sabe se há na Câmara Municipal do Barreiro, se têm câmaras na Câmara Municipal no exterior, porque os indivíduos que agrediram a minha filha, que a roubaram e que a esfaquearam, vinham a persegui-la desde o centro do Barreiro. Vinha, eu vou repetir, vinham a persegui-la desde o centro do Barreiro. E a preocupação dessa mãe era tentar perceber se existia ou não, na participação que fez à polícia, tentar identificar como é que podia haver aqui, para ver os tragédios, foi o que lhe pediram para fazer. Como houve uma recusa e uma tentativa de reação ao assalto de dois indivíduos adultos, ela foi esfaqueada na perna e assistida no Hospital do Barreiro. A seguir ao túnel. Não foi já no túnel, foi a seguir ao túnel. Isto não era evitável. Isto não era evitável. Isto é uma miúda completamente autónoma e que agora tem medo de sair de casa, seja para o que for. Porque só quem passa por elas é que sabe. Agora, eu não acredito que ninguém de vocês, ou nenhum familiar, ou ninguém próximo, ou alguém que vos conte este tipo de casos e estes dramas que se vivem, e os traumas que ficam nas pessoas, às vezes até mais do que físicos, e que ficam, do ponto de vista psicológico, afetados para a vida. E não acredito que isto não vos pese na consciência, porque nós podemos fazer a diferença. E não é demagogia nenhuma. É a ação concreta, igual a muita que outros municípios têm feito. No enquadramento legal e no respeito pelo nosso ordenamento jurídico. E no respeito pelos direitos todos, que possam imaginar. Porque parece que a única preocupação que existe em relação aos direitos, é os direitos de toda a gente, menos das vítimas. As vítimas é aquilo que menos interessa no meio disto. E aqueles que podíamos evitar a mesma coisa. Portanto, o barreiro é um mau serviço que presta, é injusto para as forças policiais. Eu elogio as forças policiais com os meios que têm. Com muitos partidos políticos que lhes tentam tirar a credibilidade, retirar a autoridade. Eu elogio e muito que lhes retiram meios efetivos. Elogio as forças de segurança. Muitos destes indicadores, ainda bem que estão aqui, e resultam da atividade da PSP ou da GNR ou de outras forças policiais. E ainda bem. E ainda bem. É injusto para as forças policiais. Só não temos casos piores porque eles ainda vão agindo. Apesar de serem maltratados. Apesar de estarem, muitas vezes, mal, 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 em termos de tutela, muito, mas muito mal, enquadrados. Mas ainda vão fazendo o seu trabalho e ainda bem. E o meu elogio à coragem que muitos têm. Agora, o argumento de dizer que prestam mau serviço à cidade quando diz que o Barreiro não é uma terra segura. Eu digo que o Barreiro não é uma terra segura porque o Barreiro não é uma terra segura. Porque os indicadores dizem que somos o pior concelho da área metropolitana de Lisboa quando temos os casos reportados com a população residente. Por isso é que eu digo, é pelos factos. Não é esconder a realidade. O que não traz para cá pessoas, o que afasta pessoas, o que não traz investidores, é a realidade. É os problemas que nós temos, é nós aparecermos na televisão não sei quantas semanas consecutivas cada vez com mais um problema. E isso é que nos tira o... Isso é que é um mau serviço à cidade. O mau serviço à cidade é nós fecharmos os olhos à realidade. O mau serviço à cidade é quem pode fazer a diferença com a sua ação, fechar os olhos de não fazer nada, fingir que não está nada, fingir que não está nada. Porque quem manda, se quem manda finge que o problema não existe, nunca vai ter a capacidade de resolver esse mesmo problema. E esse é o problema que o barreiro tem. E por isso é que muitos outros conselhos da área metropolitana de Lisboa que têm agido, têm vindo os seus indicadores de criminalidade a baixar e nós continuamos, infelizmente, a ver o número de crimes a aumentar. É precisamente por essa mentalidade. Não, não estou aqui para ajudar a esconder nada. Estou aqui para ajudar a termos medidas e ações concretas que visem efetivamente tornar o barreiro numa terra mais segura. Temos direito à segurança como barreirenses, como têm, felizmente, muitos outros habitantes de muitas outras terras nesse nosso país. Muito obrigado.